Aqui com a Stockmobile Finger você deixa sua casa completa e muito bem decorada. Além da Finger você compra também mármores e granitos da marmoraria própria, pisos laminados com 10 anos de garantia, conjuntos box e também colchões da Multiflex, papéis de parede, um modelo mais lindo que o outro e conjuntos de estofados. A linha de estofados exclusiva que nós estamos comercializando aqui em Curitiba com muita qualidade. E conforto. Porque Stockmobile não vende produto descartável. Olha a madeira desses estofados. É toda de eucalipto, não é pinos, com mola no assento. Agora dá uma olhada. Onde você viu um estofado com um encosto desse? Mola ensacada no encosto. Olha que maravilha! E mola ensacada também no assento. Isso sabe o que é? Durabilidade e muita qualidade, Monica. Importante. Olha a variedade de cores, né? É simplesmente extraordinário. O bacana é que aqui você compra o pacote todo. Todos os produtos citados agora, você compra um pacote só em condições maravilhosas. Dez, vinte, trinta, quarenta vezes pra pagar. É na Praça Rui Barbosa, no Juvevei e na Água Verde. As três lojas com estacionamento conveniado esperando por você pra fazer um grande negócio. É muita facilidade pra você deixar a sua casa linda. Stockmobile Finger. É muita coisa que você tem que ver com a sua casa linda.